Pegar ali a posição correta também do Intact, que vai tentando entrar, o Intact finaliza o jogador, teve Smoke, vai tentando caçar, será que consegue ainda ter oportunidade? E o tempo vai passando, são 50 segundos, teve Smoke, o Gastox foi utilizado, o Mega tentou jogar uma Flash, vai tentar avançar agora, será que consegue? Tem mais alguns Gastox, não sei, acho que já gastou tudo e o Intact finalizou um novo jogador, impressionante, deu até para ouvir o Intact comemorando essa eliminação, está com pouca vida, pode quem sabe virar o jogo, está na vantagem, agora a defesa, tem mais vida os jogadores da Bootcamp, quem é que vai levar melhor? Olha só, uma Flash sendo jogada do outro lado, tentando varar, vai ter trocação, tentando passar agora pelo banheiro, o Gerê está incapacitado, olha só o Meet, e o Seio Intact garante a vitória, numa virada espetacular dessa defesa. Revive também, Lipe. Bom, pegamos um já, velho. Revive aqui, Lipe, no Arsenal. Dá na cara, dá na cara o velho, velho. Quebrou meu drone aqui, olha aí o corredor. No corredor não tem ninguém para levantar, cuidado, descaro. Peguei um, peguei outro. Peguei. Boa. Está no banheiro, está no banheiro ainda. Tem pixel banheiro aí, velho. Pode ligar uma. Me aí. Boa, peguei o Marvel. Um minuto, guys. Tem banheiro Lizion. Querem Lion? Peguei Lizion. Banheiro, banheiro, banheiro. Peguei mais um. Boa, que barra. Banheiro. Matou dois do banheiro, já. Peguei os dois, peguei os dois. Pelo Sennau, eu vi o Sennau aqui. Boa. Vou ligar. É o Astro, é o Jäger. Ah, na branca, na branca, na branca, na branca. Botado, botado. Boa. O caralho jogou muito. Nossa senhora, Itaco. Ó, bandeira ainda, palco. Foi pra escala, Itaco. Escala, Itaco. Bate tudo. Tem Kidds. Kidds rushando em mim. Peguei. Kidds, 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 não duro. Ah, é você, vai. Pode ter pra mim. Guys, entra aí. Eu fanguei ele. Debaixo, debaixo. Baixa a escala branca. Pega, pega. Boa. Jogou muito, vai. Jogou muito, Zeronde, vai. 4k. Oh, é que... Corre. Eu nem cortei essa C4, vai. Olha aí pra drone. Tem um cara rushando. Boa. Foi lá no seu... Ah, Itaco. Smoker. Eu não tenho uma smoke. Tá deitado mesmo, caralho? Smoker vermelho. Só um, só um. Só uma caralho. Tem drone, tem drone. Tá bom, o último é Blackbird. Pulou, pulou também, escada. Boa. Boa, 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 boa. Dois banheiros e saguão. Dois saguão. Boa. Não, saiu do banheiro, calma. Vai entrar na B. Oficina pegou a câmera. Vai querer entrar na B. Eram três no saguão. Aí mesmo, Itaco. Boa, Itaco. Tinha mais um Rack. Ó, tem na branca. Tem na branca. Pega um cara embaixo. Vai pro Edel, pego um. Pegou a Valk. Tem Echo. Peguei a Valk. Vamos. Tem Echo e tem ela. Tem dois branca. Vamos, King out. Bora. Ó, o Echo. Echo dentro do Kits. Boa. Pulou. Pega isso que é branca. Dentro do Kits, cara. Dentro do Kits. Pouca vida. Se você passar a corredora, eu aviso. Ah, veio aqui. Tá em mim. O meu corpo. Batei na porta. Se bateu, eu aviso. Tem um drone. Se bateu lá dentro do Seatmaster. Se bateu lá dentro do Seatmaster. Solta o drone. Batei! Batei no bocado. Batei no bocado. Marou. 5K, velho. Tá fora. Eliminados. Preparar em minutos aí. Passou longe, velho. Alguém tem mirigado. Peguei. Calma, calma. Que isso, cara. Preparei o meio. É ele. Será que passa ou não? Pra frente. É pra frente. É isso mesmo. Tá na principal, Buck. Dois pularam. Peguei um. Vai entrar. Principal. Boa. Ataca, ataca. Ataca, ataca. Peguei um. Boa, matou de fora. Dentro do mob. Dentro do mob. Vou esportar. Boa. Caralho, boa. Boa mesmo. É. Tem um drone. Tá levado, King. Toca-se. Peguei um. Acionando o drone. Taca. Não dá levado. Não dá levado, King. Tem que ser agachado. Vai, táxi. Boa. Tô com essa coisa. Vamos tomar do amarelo, hein, táxi? Tão. Amarelo, tem ninguém, por enquanto. Tem que ficar a call, guys. Cacada abaixo. Boa. Outro. Boa. Boa. Easy. Rácil. Puxou, puxou na mira. Pegou? Não, tô embaixo. Tá, tá no mureta, tá no mureta. Outro. Outro entrando, termite. E tem na direita termite, tá? Pipiu, acho. Pipiu, acho. Tem PC, termite, PC. Termite, PC. Pegou? Boa. Tava... Não ar condicionado aqui. Boa entagem. Boa entagem. Boa entagem. Boa entagem. Boa entagem. Boa entagem.